Primeiro pedaço Muito bem Primeiro pedaço Vai para Uma pessoa muito legal Muito querida Mamãe Antônio Que foi amor? Ficou emocionante O que foi amor? Amor, olha para mim A mamãe também está chorando Amor, o que foi? Você ficou emocionado? Ele te ama Amiguito Abraça o irmão Filho Meu Deus Não poderia ter sido o melhor Primeiro pedaço da minha vida Que lindo, amor Você ficou emocionado Que o irmão escolheu você?